Bom dia, com o barulhinho do mar, que é sempre bom, né? E hoje eu tive uma visita especial, dormindo aqui em casa, a primeira vez. Gente, tem hora que ele dorme aqui, tem hora que ele dorme aqui, e tem hora que ele dorme aqui, cada hora que eu acordo ele tá dormindo no lugar. Provavelmente agora ele vai dormir aqui na cama com o Bento. Bom dia, olha que coisa linda. Pessoal, tudo bem? Eu tô cozinhando assim enquanto o fogão não chega, né? A minha vizinha hoje perguntou como é que você tá se virando sem o fogão. Eu falei, ó, tô dando o meu jeito, né? Só que esse fogão aqui gasta muito gás. O Bento tá aqui hoje, tem escola, tem que levar ele pra escola. E aí eu vou fazer o almoço, vou fazer o estrogonofe, que é o que ele ama. E esse aqui é o meu fogãozinho. O meu fogãozinho é esse aqui, ó. Depois que o fogão chegar, eu vou ter mais bancada de pia, né? Porque, por enquanto, isso aqui tá bem ocupado. Ah, eu fui no choque, eu ia comprar o saleiro e esqueci. Esqueci de comprar o saleiro. E aí eu vou fazer o almoço, ó, que é 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 o almoço. E aí eu vou fazer o almoço, ó, que é o almoço. E aí eu vou fazer o almoço. Gostou? O vento, eu acho que tá mais grande ainda, né? E aí E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Gás gaveta. Vou deixar isso aqui pra fazer bife pra mim pra fazer sanduíche. O problema de cozinhar com isso aqui é que acaba muito, são, acho que duas horas de autonomia, mas dura muito pouco. E é caro, né? Então, tô toda com o sol cheiro e loco. Porque tá difícil de cozinhar com isso aqui, viu? Tchau. E aí 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 E o cheiro disso, e o cheiro disso. Que cheiro bom. Piquei a carninha. Zeca, me deu isso aqui pra defumar a casa, gente. É legal, você bota no fogo. Dá um cheiro bom na casa, sabe? Zeca, é cheio da irmã indica. É que eu gosto de ler anotando as coisas. Por isso que tem um lápis aí dentro. Você tá lendo esse livro? Lápis. Hã? Onde é que ficou? Ah, dentro do livro. Tá marcado onde eu parei. Oi. Ah, agora daqui eu não vou saber. Você tá lendo meu livro? Esse livro de adulto. Mas não tem nada aí que você não possa ler, não. Tô achando que eu tô com alergia a detergente. Eu só uso o mesmo detergente, que é o IP neutro. Mudei, eu tô com a mão toda porçando e ficando vermelha. Eu não posso com qualquer detergente, de jeito nenhum. Eu sou o mesmo. Tchau. Eu sou o mesmo. Eu não sou o mesmo. O que é isso? cortou a mão cortou? eu fiz isso vem cá, bota álcool não precisa, deixa eu fazer um oeste tem certeza? deixa eu fazer um oeste aqui no dedo então vamos botar álcool não tem que botar álcool se não vai inflamar álcool eu sopro vai inflamar Bento deixa eu pegar o papel o que que é inflamar? fica mais dolorido, fica vermelho enfiou o dedo na latinha de refrigerante vem passar um álcool vovó sopra, vem 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 eu sopro vai voer mais uma outra eu sopro, vamos lá um, dois, três e rápido tá sopro? ai caraca, mas eu queria comer fanta comer fanta? é deixa eu abrir ai finalmente cara deu pra caralho eu sei, inflama queria comer fanta só esse garoto meu como é que a gente vai tirar isso daqui sem eu me machucar agora né? amizade muito amizade ? quite Não aguarde. Conseguiu abrir? Consegui. O problema agora é tirar a ponta daqui de dentro. Não bota o dedo não. Dura que colher, né? Tem que colher de frango. Prova. Adorei. Ficou muito bom. Muito bom, né? Nossa, vamos fazer isso mais de vezes? Toma uma colher. Imagina que fruta laranja. Nossa. Ficou muito bom, Beto. Toma uma colher. Batei um pouco aqui. Podia ser a sua sobremesa hoje, né? Eu só vou comer um pouquinho e depois eu vou fazer. Põe o congelador, senão vai derreter. Tô sem ketchup pra botar no telonop, vou ali no mercadinho. Olha como é bom vender a casa na porta da casa. Faz toda a diferença. Nossa. Vou ligar aqui e vou lá no mercado. Vamos ali no mercado? Até o mercadinho perto de casa é tudo de bom. Eu comprei isso. Isso, de lá a fome tá de comer guludice. Mas aí pode receber alguma amiga que tem pelo menos uma guludicezinha gostosa pra ela, né? Qualquer coisa eu volto lá pra comprar mais alguma coisa pra receber. Tchau, Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto